Olá, meu nome é Tagris, sou professora de matemática e hoje eu vou ensinar vocês a fazer a tabuada dos 6 ao 10 com os dedos. Se inscreva no meu canal, compartilhe e vamos lá! Então, dedo mínimo vale 6, anelar 7, dedo médio 8, indicador 9 e polegar 10. Então, vamos lá! Por exemplo, 8 vezes 6, o dedo do 8 eu vou unir com o dedo do 6. Pode ser assim, como pode ser assim também, tanto faz. A partir dos dedos que estão unidos para baixo, cada dedo vale 10. Então, olha, 10, 20, 30, 40, certo? Os dedos que sobraram aqui a gente multiplica, 2 vezes 4 dá 8, com mais 40, 48. Então, 6 vezes 8, 48. Por exemplo, outro exemplo, 7 vezes 7. Cada dedo que está unido para baixo vale quanto? Vale 10, não é? Então, olha, 10, 20, 30, 40. Os dedos que sobraram aqui em cima eu multiplico, 3 vezes 3, 9, com mais 40, 49. Então, 7 vezes 7, 49. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e se inscreva no meu canal. Até mais!